Tenho aqui a Fabéria Borto novamente a fazer live, não a fazer live não, desculpa, muito obrigado vocês, estou a fazer vídeo aqui para vocês verem esta linda paisagem que estou aqui a ver, aqui atrás de mim, se vocês estiverem a ver, espero bem que gostem nesta paisagem, estou aqui a fazer um vlog, assim a mostrar as imagens para vocês, que vocês veem ali atrás de mim, uma muirinha, desculpem lá, estou enganando, e aqui uma igreja, estão a ver, está bonitinha, estou aqui nesta paisagem, espero bem, estou fazendo um pequeno vlog para o meu YouTube, espero bem que gostem, deixem o vosso like, e se quiserem serem novos, subscrebem o canal, vão olhar ali atrás, está ali o mar, ali atrás de tudo, e está ali, ali atrás, ali o coisas das pessoas, do migrante, e estou aqui hoje a fazer um vídeo para o meu canal, e espero bem que gostem desta paisagem, e aproveitem esta imagem para o meu canal, porque é muito bonita esta paisagem aqui de cima, e muito obrigado por estarem aí, e acompanhem os vídeos, acompanham tudo, e subscrevam o canal, é muito importante, e deixem o vosso like, e eu vou ir, muito obrigado malta, por subscreverem o meu canal, e ajudarem, muito obrigado malta, aqui fica com esta paisagem bonita, muito obrigado, e fui, deixem o vosso like, está bem malta, muito obrigado e fui, chau. E aí